O lugar encantado para você e sua família viverem a felicidade não é mais sonho, se tornou verdade. Seja bem-vindo ao Magic Village, um condomínio-resort como você jamais viu. O conceito de ser feliz num projeto exclusivo que vai encantar você e toda a sua família. Exclusividade, conforto, sofisticação e praticidade. Um mundo de bem-estar feito sob medida para você em Orlando. A cidade mais valorizada e com a melhor qualidade de vida da Flórida. Na mais desejada localização, um lugar inspirado na qualidade de vida. Um verdadeiro resort, pertinho dos parques temáticos mais famosos do mundo. Cultura, diversão, gastronomia e grandes centros de compras a poucos passos do seu jardim. Ter um home hotel em Orlando nunca esteve tão perto de você. Um projeto inovador que traz o conceito do lifestyle. Todo o charme da arquitetura contemporânea que vai transformar o seu conceito de férias e de sua família numa experiência única. Prepare-se para viver a magia do novo. Bem-vindo ao Magic Village Resort. O lugar perfeito para ser mais do que o seu novo endereço em Orlando. Este será o seu novo mundo. Casas com projetos exclusivos com três e quatro suítes, dois ou três pavimentos. Plantas que valorizam o espaço, o aconchego e o seu estilo de vida. E você ainda pode contar com garagem privativa. Espaço, bom gosto, sofisticação e toda a infraestrutura necessária. Totalmente decoradas. Onde você poderá incluir em seu valor de compra, móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Do que existe de mais moderno. Nós pensamos em tudo para você não precisar pensar em nada. Apenas desfrutar desse lugar. E transformar a sua vida num momento encantado. E por um valor que parece sonho. Um mundo de diversão e lazer para todas as idades. No coração de Orlando. A cidade que concentra o maior número de parques temáticos e campos de golfe do mundo. O Magic Village Resort fica bem ao lado do mundo encantado de Disney. Apenas um quilômetro do Animal Kingdom. E de toda a fantasia e diversão que somente Orlando pode oferecer. É diversão que não tem tamanho numa das cidades mais conceituadas do ensino mundial. Que abriga a segunda maior universidade americana. A UCF. Que conta com mais de 60 mil alunos. Orlando também é a segunda cidade em realização de congressos nos Estados Unidos. Um fabuloso polo turístico e de eventos. Que recebe anualmente mais de 55 milhões de visitantes. E a pouco mais de uma hora das praias mais badaladas da Flórida. Como Clearwater. Uma das cidades americanas com o maior índice de crescimento. Com grande valorização imobiliária. Um excelente polo de lazer e investimento. Magic Village Resort. Tranquilidade com total segurança. E área verde privilegiada que conta com serviços exclusivos desde sua compra. Como o C&D Management. Que vai prestar toda a consultoria ao seu investimento através de uma administração permanente. E o C&D Holiday Homes. Que vai transformar o seu investimento numa fonte de renda. Alugando sua casa como um home hotel. Com total assessoria e segurança. E tudo isso com condições pra lá de especiais. Casas a partir de 329 mil dólares. Com sinal mais seis parcelas. E 50% do saldo financiado em até 30 anos. Com mensalidades de pouco mais de mil dólares. Uma facilidade que somente um lugar encantado como o Magic Village Resort poderia oferecer pra você. E toda a assessoria neste processo. Desde a abertura de sua conta até a aprovação do seu financiamento. Nós cuidamos pra você. Em parceria com empresas de credibilidade. Sem qualquer preocupação. Incluindo serviços de câmbio e leasing. O seu lazer e de toda a sua família. Além de um grande investimento. Com total garantia. Com grande potencial de valorização. Magia? Não! Magic Village Resort é a mais pura realidade. Magic Village Resort. A magia acaba de abrir suas portas pra você investir num fabuloso empreendimento. E num grande projeto de vida. Venha pra Orlando e descubra que ser feliz é possível muito além dos contos de fadas. Transforme sua vida. E faça um grande negócio. Basta você querer e acreditar. Magic Village Resort. Venha viver esta magia. O que é 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 o que